O que é o Lucas Prata Silva, galera? Vou botar música nesse vídeo não, hein? E se eu gostar do passado? O que é o Lucas Prata? O Lucas Prata? O Lucas Prata? O Lucas Prata? Fimente ele! Eu vou botar música. Eu vou botar música. Eu vou botar música.